Primeiramente é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação, ainda mais por ter praticamente nascido aqui desde 2006. Muito feliz, minha família foi muito realizada, acho que todo esforço que a gente fez valeu a pena, minha esposa, meus pais, todas as pessoas, meus amigos. Estou muito feliz por ter renovado o contrato até o final de 2024, é uma responsabilidade muito grande e espero fazer um ótimo trabalho durante esse tempo. Em 2006 eu cheguei no Palmeiras através de uma avaliação, passei por todas as categorias, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, tive um destaque na sub-17 que consequentemente consegui para a seleção, ganhamos alguns títulos na base que foi muito importante. No sub-20 também, cheguei também a pegar aquela época do Palmeiras-B, nesse intercâmpio da base com o profissional, normalmente no sub-20 às vezes jogava no B, ou às vezes subia direto para o profissional. Sempre procurei absorver o máximo dos goleiros que estavam jogando, desde o Marcos, desde o Bruno, desde o Praz, desde o Everton também e o Jairus. E para mim, acho que a realização de um sonho é você conseguir ser amigo dos seus ídolos. É muito gratificante poder aprender com eles todos os dias e procurar absorver o máximo, o melhor de cada um para colocar no meu jogo, para implantar na minha forma, tanto como ser humano, como goleiro também. Então, o Marcos eu não consegui pegar ele treinando assim, eu jogava às vezes no sub-17, às vezes a gente jogava às 9 horas da manhã, e aí eu estava jogando, só que aí eu queria dar uma olhada, ver como que era e tudo mais, e para mim era a realização de um sonho, só de olhar, de observar o que ele fazia, que mesmo com a idade que ele estava, era um cara incrível, um goleiro surreal e um ídolo, um ídolo para mim. Tanto ele, quanto os que estavam treinando também, o Cavalheiro, Bruno, Fábio, Viola, todos são excelentes goleiros, e aí eu tentava ver de algum jeito, inclusive teve uma vez que eu estava treinando, e aí eu ia cortar isso aí, que o Filipão veio falar comigo, falou, caramba, esse jogo aí está fácil, eu vou lá no meio, você, aí eu, pô, para ver se ele percebeu que eu estava olhando também, eu falei, caramba. E a primeira vez que eu vim treinar aqui, se eu não me engano foi de 2012 ou 2013, que inclusive eu acabei indo para o jogo, eu estava no sub-17 ou sub-20, não lembro, e aí me pediram, acho que na época era o partenho dos goleiros, eu falei, Vinicius, vem treinar aqui e tal, e aí na época, no mesmo dia, machucaram três goleiros, que foi aí o meu primeiro jogo, que foi contra o Boa Esporte, lá em Varginha, nem acreditava, acho que eu olhava tantos goleiros na minha frente, esperava um dia realmente ter essa oportunidade, sonhava, mas não que seria tão rápido quanto foi, acho que para mim a realização de um sonho, estou vivendo um momento mágico de estar podendo aprender com esses goleiros que são meus ídolos. Juntando todos os conselhos, acho que o mais sabe, o mais marcante para mim, e procuro absorver tudo num conselho só que nada resiste ao trabalho, você tem que treinar mais, você tem que se dedicar mais, você tem que fazer além daquilo que você pode, e as coisas só acontecem perante a isso, perante o trabalho, perante a persistência, a dedicação, e eu quero, assim cara, todo treino para mim é uma final de Copa do Mundo, me dedico ao máximo, fico bravo, às vezes o pessoal até me cobre em questão a isso, mas acho que é natural, é natural, quero aprender, quero evoluir, quero crescer, e dá para falar assim que pega ainda ou vai ficar meio, melhor esperar, eu achei que não estava gravando, sou muito grato também a minha esposa, acho que não posso deixar de destacar isso, que foi uma guerreira que abdicou a vida dela para poder viver o meu sonho, e sou muito grato a isso, muito grato a minha família, as pessoas que me cercam, ser goleiro é você ser apaixonado, você amar realmente aquilo que você faz, o Rogério é um cara que dispensa comentários, sou muito grato a ele por ter sido sincero quando ele chegou aqui também, ele falou gurigo, ele fala que realmente eu não conheço o seu trabalho, mas vou te dar a oportunidade de me mostrar isso no dia a dia, e para mim foi incrível, porque eu pude, se eu me dedicava eu comecei a me dedicar ainda mais, comecei a dar mais aquilo que eu podia, e agradeço muito a ele ao Tales também, que é uma pessoa incrível, que sempre me apoiou em todos os momentos, que sempre acreditou em mim, sempre se preocupou comigo, e sou muito grato a esses dois, e uma mensagem para quem quer ser goleiro, para quem quer exercer essa profissão, mesmo que seja no final de semana brincando, acho que não desista dos seus sonhos, acho que dificuldades vão aparecer, mas se você for um cara guerreiro, trabalhador, sempre no fim vai valer muito a pena. Palmeiras se tornou a minha vida, acho que eu fico mais aqui do que em casa, procuro sempre dar o meu melhor, procuro sempre representar da melhor forma essa camisa tão pesada, sinto um carinho, um amor que eu tento retribuir através de todos os funcionários, acho que todo mundo junto fez com que esse clube crescesse de uma forma tão exponencial, e para mim a realização de um sonho está fazendo parte de tudo isso. Inscreva-se na FAN com a nota do ENEM e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plusutz.